Quem tá de frente é o WN Vídeos, tem que respeitar Tropa do xaradelo, acho que tá, tropa da calcaia Aqui em Fortal é tudo 2, ligou? É só o MP, volta a cara e na roupa Valeu 2L, valeu Buda, é meu parceiro Soneca Valeu danado, valeu CH E meu parceiro JV, valeu camisa 10 E meu parceiro gravada, valeu ceifador, valeu NT E meu parceiro TH, valeu soldado E meu parceiro açougueiro, MG, epirado É nóis que tá, porra, valeu Dormago E meu parceiro B2, valeu Rony, é nóis, porra Aqui ele saiu pra tropa do barroada, tropa do restrito Vem comigo assim, ó, vai escutar só de miliota Bota a cara pra fora, aí do blindado pra tu vir Se vocês tenta invadir, deixa até subir De Miraliz eu vou te palmear Remetente ou rajadão, fica na direção O sábio AR não para, na calcaia é nóis que tá E pra confirmar, o 2L tá metendo bala Vem de Troia, vem de Troia Nós conhece a favela, vai ficar de cara torta Vem de Troia, vem de Troia Nós conhece a calcaia, vai ficar de cara torta Em bica pra morrer, sabe é nóis que tá Nós que bota bala pra cantar, em bica pra morrer É só rajadão, tu vai vir o vidrão perfurar Em bica pra morrer, sabe é nóis que tá Nós que bota bala pra cantar, em bica pra morrer É só rajadão, tu vai vir, tu vai vir, é só o começo Respeita nóis, nóis é o civir Na calcaia é nóis que tá Eita QNV de hoje, tamo junto meu mano A seranha que é fudida e porque eu como faz mó drama Não pode me ver na rua que a safada chama Não pode me ver na rua que a safada chama A 2L de taca-pica e troca, tira o cuscana O budo de taca-pica e troca, tira o cuscana Soneco de taca-pica e troca, tira o cuscana Danado de taca-pica e troca, tira o cuscana CH de taca-pica e troca, tira o cuscana O S é a tropa da calcaia que faz dote com o grama JV de taca-pica e troca, tira o cuscana A 2A10 de taca-pica e troca, tira o cuscana Gravata de taca-pica e troca, tira o cuscana Refado, te taca pica e troca, tiro com os cana O S é a tropa da calcaia que faz dote com o grama NT, te taca pica e troca, tiro com os cana DH, te taca pica e troca, tiro com os cana Soldado, te taca pica, tá ligado, mas mete bala Avisa lá que da calcaia é da facção E se cair nas entradas vai ficar fudido Nós tem a R, tem blocada, tem a K, trovão O 2L ficou maluco, ele só compra pico Dia e de noite o mano Buda tá na pista Cadê o GDE, tá correndo, não consigo ver Mano, o Soneca de AK é terrorista Mano, o danado é caçador de TCP O CH é caçador de TCP O JV é caçador de TCP Nós é 100% informal, porra Avisa pra eles, avisa pra eles Você tá ligado, nós é o trem GDE do estado, se tu botar o pé Vai ficar engressado, nosso bloco é preparado Nós tá de AK, trovão E bico aqui na calcaia Vai escutar o montão E bico aqui na calcaia Vai escutar o montão E aí, GDE, agora tu vai ter que escolher Escolha, independente ou na arrasada Respeita o CV E aí, seu GDE, agora tu vai ter que escolher Escolha, independente ou na arrasada Respeita o CV O melhor do proibido é com ele mesmo Dá pro NVIDES, porra Respeita o CV E aí, seu GDE, agora tu vai ter que escolher